Hey, hoteleiro! Tudo bem? Eu sou a Juvieira, esse é o canal dos Pedim e por aqui a gente descomplica a gestão hoteleira. Proporcionar uma excelente experiência ao hóspede é uma tarefa desafiadora e a gente precisa ter atenção nos mínimos detalhes. Por isso, para descobrir se você está no caminho certo, use a pesquisa de satisfação. E como esse assunto é muito bacana e importante, eu separei 5 dicas para você colocar em prática aí com relação à satisfação do seu hotel. Antes de seguir em frente, deixe o seu joinha nesse vídeo, inscreva-se nesse canal, porque assim você ajuda nosso trabalho por aqui e a gente entende que faz sentido para você. Uma vez que os seus hóspedes estão satisfeitos com a sua hospedagem, a chance de que eles retornem é muito grande. E principalmente, a chance de que eles indiquem para amigos e familiares também é muito alta. E é claro que a pesquisa de satisfação dentro do meio de hospedagem ajuda muito a identificar os pontos de melhoria. Mas por que você precisa fazer pesquisa de satisfação? Alguns estudos apontam que um cliente insatisfeito fala, comenta e reclama da sua insatisfação para 10 pessoas em média. Enquanto que o cliente satisfeito fala somente para 3. E é por isso que a gente precisa investigar aí como está a satisfação do hóspede com relação ao seu hotel. Se você sabe antecipadamente o que está impactando na satisfação do hóspede, você consegue atuar em cima disso, né? E ter essa vantagem. E quando você pode fazer essa pesquisa? Você pode aplicar uma pesquisa de satisfação no momento do checkout, após a estada, ou até no momento de pós-venda, onde você envia essa pesquisa para o hóspede. Mas você também pode interagir com ele em alguns momentos durante a estada, dentro do próprio hotel. Deixando ali, disponibilizando para ele um formulário, ou um tablet, uma forma rápida e prática de ele responder algumas questões. Em uma conversa também com esse hóspede, é possível coletar informações com relação à satisfação. Ou seja, existem diferentes formas, né? E como você pode fazer? Normalmente, por meio de um formulário, por meio de uma pesquisa. Com a tecnologia, você pode utilizar os formulários online. Mas os formulários impressos também são bem-vindos se essa for a sua realidade, né? Se isso for melhor para o seu tipo de hóspede. Os formulários online podem ser enviados por diferentes canais, o que facilita muito. Facilitando também, na hora de acumular esses dados, analisar esses dados. O formulário online facilita esse trabalho, inclusive. Como exemplos de formulário online, você pode utilizar o Google Forms, o Typeform, o Paperform. São opções bem legais, com versões gratuitas, que você pode ter aí na sua pesquisa de satisfação. E ao fazer o seu formulário de pesquisa, veja quais elementos não podem ficar de fora. Acrescentar perguntas sobre informações demográficas e sociais. Perguntas para identificar o que o cliente mais valoriza. Ter um layout atrativo, fácil e agradável. Ter um espaço para que o cliente deixe a sua opinião. E você pode utilizar escalas de avaliação, como por exemplo, 1 a 5, bom, regular, ruim. Dito isto, vamos para as 5 dicas para aprimorar aí a sua pesquisa de satisfação. Como eu disse, você pode aplicar a pesquisa por um formulário impresso, disponibilizando aí no seu meio de hospedagem. Inclusive, nós temos um modelo de pesquisa de satisfação gratuito, que você pode baixar. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você opte por essa forma de fazer a sua pesquisa. Também pode ser deixado nos quartos, nos ambientes sociais, facilitando que a pessoa preencha a pesquisa. Uma segunda dica seria fazer um contato telefônico. Após essa estada, você pode ligar para essa pessoa, pedindo aí alguns minutos para fazer uma pesquisa de satisfação. E registrar esse resultado numa planilha, num lugar onde você possa depois compilar esses dados. O WhatsApp também é um canal interessante para fazer uma pesquisa de satisfação, desde que você tenha autorização para mandar mensagens por ele. Pelo WhatsApp, você pode mandar o link daquele formulário online que a gente conversou e pedir que o cliente faça ali a sua contribuição. Uma outra maneira é fazer uma pesquisa através de e-mail. Também, desde que você tenha o consentimento para enviar e-mails para essas pessoas, de acordo com a LGPD, você pode pedir sim uma pesquisa de satisfação, enviando um e-mail para o cliente depois da estada. Por último, uma outra forma bacana de pedir uma avaliação é por meio da internet, pedindo que o hóspede deixe a sua avaliação nas redes sociais e também nos canais de avaliação, nos portais de avaliação onde você está presente ali com o seu anúncio. Isso também ajuda muito na construção da sua reputação online. Deixo aqui uma dica extra. Uma metodologia muito interessante para fazer pesquisa de satisfação se chama Net Promoter Score, ou conhecido como NPS. É uma metodologia simples onde você consegue identificar aí em que caminho está o seu atendimento e o seu serviço. Se você quiser saber mais sobre essa metodologia, eu posso gravar um outro vídeo específico para ela. Deixe aqui nos comentários, se você quiser saber, que daí eu faço esse vídeo. Então, se fizer sentido. Combinado? Espero que tenha gostado das dicas, espero que tenha feito sentido para você esse conteúdo. E até a próxima. Tchau! Se você curte o nosso canal, com certeza vai gostar de conhecer o nosso blog, o blog do Hospedin. Por lá, toda semana tem conteúdo hoteleiro novo. Mantenha-se antenado nas novidades. Acesse blog.ospedin.com E até a próxima.